Boa tarde, Nico! Sou o Fã Mirim, Jade Emanuele, aqui de Itaflantona, que coisa linda! Olha, amam aquele apresentador lá na Monier, que sou eu! Eu tava bravo com alguma coisa, eu fico com a cara fechada aqui... Ô, vocês tiram outra foto minha aí, Luciene! Olha lá como é que meu rosto tá todo não sei o que lá na Monier! Hã? Não, vai te... Vem comigo ou fala que é a cara feia ali, não, quando eu tô falando vem comigo? Não, tira outra aí agora, ó! 3, 2, 1, valendo! Vem comigo! Aí sim, agora deu! Que planta é essa aqui? Comigo ninguém pode, né, não, é? Essa planta é estranha, é perigosa! É, que pé de manga ou a Monier? Oi, Nico! Boa tarde, sou o Danilo de GV, estou sempre ligado no programa! Manda um oi pra minha avó, Dona Nilza, que também está sempre ligada no seu programa! Você anota mil! Valeu, Danilo! Um beijo pra sua vovó! Dona Nilza, é, tem que falar onde é que é o bairro, né? O bairro é a cidade! Eu tô visitando nossa audiência toda, tá achando o quê? É, tomando café, fi!